Fernando Haddad, ministro da economia. Quando você pensa que as coisas não podem piorar, elas vão lá e pioram. Quando você menos espera, é dali mesmo que não vem nada. É daí mesmo que a gente vai ver a maior desgraça saindo do nosso país. E o sujeito que já perdeu pra prefeito de São Paulo, já perdeu pro governo do estado de São Paulo, já perdeu pra presidência da república, o cara gabaritou, assim, o que ele podia perder de cargo público, ele perdeu, e agora quer ocupar o cargo de ministro da fazenda. Aquele PTzinho, paz e amor, o PT que acena pro centro, o PT que conversa com o mercado, que dialoga com os empresários, esse PT aí parece que tá perdendo força dentro da disputa de poder no governo de transição, na transição do governo Bolsonaro pro governo Lula. Os petistas tão pressionando o Lula pra nomear o Fernando Haddad pra economia, porque querem que o Haddad seja o sucessor do Lula, dispute as eleições em 2026, porque o próprio Lula já disse que não vai ter mais saúde, não vai mais ter energia pra disputar a reeleição, o PT vai precisar de outro quadro, e o Haddad, pra ter a projeção necessária pra disputar as próximas eleições em 2026, teria de ocupar, na visão dessa ala do PT, o Ministério da Economia. Pra além disso, um grupo de técnicos ligados ao PT preparou uma PEC pra acabar de uma vez por todas com todas as leis fiscais do nosso país. Então, qualquer responsabilidade fiscal, qualquer responsabilidade em gastar o seu dinheiro, imagina que tem contêineres e contêineres, caminhões e caminhões com dinheiro público, com dinheiro do pagador de impostos, e que esse dinheiro precisa ser gasto de determinada maneira, com determinadas regras, com determinadas balizas que você não pode passar pra além do limite do cheque especial, não pode passar pra além do limite do cartão de crédito, você só pode deixar os juros baterem em determinado ponto. Imagine que existe uma série de regras pra você gastar o seu dinheiro, pra você gastar o dinheiro do pagador de impostos, e que todas essas regras vão deixar de existir, e que o seu dinheiro, o dinheiro dos seus filhos, dos seus netos, das futuras gerações que sequer nasceram ainda, vai poder ser gasto à vontade. É isso que tá se desenhando no governo petista, no governo Lula, e a gente vai falar sobre isso logo depois, claro que você espancalha a regra de ouro no botão de se inscrever no canal, clica no botão pra se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações, a gente tá quase batendo a nossa meta de 1 milhão de inscritos, vamos bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Antes de qualquer coisa, dá uma olhada nesse vídeo aqui. O próprio Haddad admite que estudou na sua vida inteira 2 meses de economia, 2 meses de economia, um sujeito que já foi prefeito de São Paulo, um sujeito que tentou ser governador do estado de São Paulo, e tentou ser presidente da república, admite ter estudado 2 meses de economia, e ainda brinca dizendo que colava dos seus colegas pra passar. É assim, um negócio realmente vergonhoso e assustador, esse sujeito, esse nome, ser cotado pro Ministério da Economia. É realmente a completa destruição. Assim, a gente tem uma péssima notícia, uma péssima notícia que é, se o Haddad for pro Ministério da Economia, ele que já foi o pior prefeito da cidade de São Paulo, vai também, sem dúvida nenhuma, ser ainda pior no Ministério da Economia, porque se ele já não entende, se ele que já é um sujeito que dizia entender de administração de cidade, se dizia entender de educação, já fez essa gestão municipal, já fez essa gestão ministerial péssimas, imagina num assunto que ele mesmo admite não dominar, imagina num assunto que ele mesmo diz que não sabe, diz que não manja, diz que não estudou, ou melhor, estudou só dois meses da sua vida. Aí sim que a desgraça vai estar completa. Ainda mais com essa ala do PT ganhando força, pra ter um rombo de mais de 200 bilhões de reais de dívida. Mal assumiu, e o PT já tá articulando, pra que na lei de diretrizes orçamentárias, e na lei orçamentária anual, do ano que vem, de 2023, do nosso bolso, do seu bolso, você pague uma conta de 200 bilhões de reais, porque o PT não quer fazer reforma, porque o PT não quer cortar gasto, porque o PT não quer simplificar os nossos tributos, porque o PT não quer cortar imposto, porque o PT não quer cortar privilégio, ele quer simplesmente pegar o nosso dinheiro, passar no cartão de crédito, e gastar com seus programas populistas, pra depois dizer que se preocupou com os mais pobres. E a tal picanha, e a cervejinha que foi prometida no final de semana, vai ficar pra trás. Porque gastança desenfreada, a gente já teve no nosso país, e o resultado a gente já conhece. É inflação. Inflação é imposto sobre pobreza. Quanto maior a inflação, mais os mais pobres pagam de imposto, mais os mais pobres pagam no consumo, pagam no supermercado, mais a classe média que sustenta esse país, é obrigada a pagar essa conta, e menos poder de compra essas pessoas têm. Nós já vimos isso e já deu errado. E com Haddad vai dar pior. Assim, se tem uma coisa que tem pra dar errado no nosso país, é o Haddad no Ministério da Economia. Você imagina um sujeito que administrou o dinheiro da cidade, sei lá, como se estivesse jogando banco imobiliário, que passou guacha ali na cidade, dizendo que era uma ciclovia, dizendo que era uma ciclofaixa, que deixou inacabadas várias obras na periferia da cidade de São Paulo. Um sujeito que sucateou a educação básica do nosso país, deixou a nossa educação básica, com um dos piores investimentos em proporção, em relação ao CDE, em relação ao ensino superior, do mundo inteiro. Imagine esse sujeito administrando a nossa economia. Pra quem ainda tinha alguma esperança de ter alguma responsabilidade fiscal no governo Lula, não, pode ser que ainda chame o Pércio Arida, pode ser que ainda chame o Felipe Salto, pode ser que ainda chame o Henrique Meirelles. Parece que toda essa esperança de ter ainda alguma razoabilidade do governo Lula vai por água abaixo. E olha, eu, eu, não posso dizer, ninguém pode dizer que eu não avisei. Porque eu falei tanto sobre a radicalização do PT na política, como sobre a radicalização do PT na economia. Não havia nenhuma razão, não há nenhuma razão pro PT adotar qualquer discurso de responsabilidade, se durante as eleições, durante as eleições, o discurso já foi populista. Ah, mas no primeiro mandato do governo Lula, ele ainda manteve o tripel macroeconômico, manteve a lei de responsabilidade fiscal, ele manteve o equilíbrio, fez reservas cambiais. É verdade. Só que no primeiro mandato, pra se eleger, ele teve que fazer a carta aos brasileiros. Ele teve que suavizar o seu discurso pra poder vencer as eleições. Dessa vez é diferente. Lula venceu com o discurso radical, venceu com o discurso populista. Ele não tem compromisso nenhum de agradar mercado, compromisso nenhum de ter responsabilidade fiscal, compromisso nenhum de promover desenvolvimento econômico e sustentável com as empresas. Nenhum! O incentivo que ele tem agora é de gastar, de gasto público. Foi isso que ele prometeu. Foi gastar mais ainda com auxílio, foi gastar mais ainda com infraestrutura, foi gastar mais ainda com as ditaduras Brasil afora, foi gastar mais ainda com privilégios tributários, gastar mais ainda com estatais, foi gastar. Essa foi a plataforma de campanha do Lula, gastar. Por que ele apresentaria qualquer responsabilidade? Se diferente de 2002, 2003, em que ele foi obrigado, pelas circunstâncias, a adotar um discurso mais razoável, mais de centro, por que uma diferença tão grande na campanha, nas promessas, ele teria que agora fazer um governo razoável? Não vai fazer governo razoável. Pra além da economia ser um desastre, a política também vai ser de perseguição aos adversários. Nós que sempre fizemos oposição ao PT, caminhamos de São Paulo até Brasília pra protocolar o pedido de impeachment desse presidente Dilma Rousseff, nós que acampamos em frente a este Congresso Nacional e apanhamos da polícia pra que o presidente da Câmara acolhesse o pedido de impeachment, nós que fizemos as maiores manifestações da história desse país e participamos, estivemos em frente, apanhamos junto com cada um de vocês, estivemos ao lado de cada um de vocês, vamos ser perseguidos, eu não tenho a menor dúvida disso, e por isso que o combate precisa ser tão ostensivo e é por isso que eu tô trabalhando tão intensamente, diferente de muitos que já estão tirando férias, né? Ah, foi eleito, tá de férias, tá tranquilo, tá, não tem problema nenhum pra resolver. Não, estamos aqui em Brasília articulando a oposição ao governo Lula todos os dias sem parar, com ligações, quando eu tô em São Paulo, com ligações, com encontros presenciais, negociando os blocos partidários, negociando as presidências das comissões, negociando as lideranças, trabalho sério de oposição precisa ser feito, pra além de barulho, pra além de ficar fazendo um discursinho bonito, barato por aí, não, precisamos de ação articulada firme contra o PT, porque vai vir uma bomba, a gente precisa segurar essa bomba. Estão querendo acabar com a regra de ouro, a regra de ouro é basicamente o seguinte, eu não posso gastar o dinheiro que tá reservado pro meu filho, é isso que diz a regra de ouro, eu não posso tomar uma dívida pra pagar uma despesa do meu dia a dia, se só eu vou usufruir disso e o meu filho não vai. É a mesma coisa que, vamos supor que eu tenho uma poupança pra pagar pela universidade do meu filho, uma coisa muito comum nos Estados Unidos, o filho nasce e já faz uma poupança pra pagar pela universidade dele. Eu pego o dinheiro dessa poupança pra comprar cachaça. Essa é a regra de ouro, eu tô proibido de comprar cachaça, de comprar feijoada, eu tô proibido de pegar o dinheiro da escola do meu filho pra gastar comigo mesmo. O PT quer acabar com essa regra. Teto de gastos, eu não posso gastar mais do que aquilo que eu arrecado, eu não posso gastar mais do que aquilo que eu recebo no meu salário. Não é assim que funciona pra todo brasileiro? O brasileiro não pode gastar mais do que recebe o seu salário, senão ele fica endividado e a gente sabe como é que a taxa de juros aqui, o sujeito fica endividado pro resto da vida e não consegue mais pagar a sua conta. Exatamente a mesma coisa acontece com o governo e aliás, tá acontecendo com o governo que não consegue pagar sua dívida há muito tempo. E isso eles querem piorar essa situação acabando com o teto de gastos, acabando com a lei de responsabilidade fiscal. Se você cria um novo gasto, você precisa dizer de onde vai sair o dinheiro. Eles não vão mais precisar dizer de onde vai sair o dinheiro, eles podem simplesmente fazer dívida. E a dívida que eles vão fazer não é no próprio nome. O nome que vai parar no SPC, no Serasa, não é o nome do Lula, é o seu nome. É o nome do pagador de impostos. O nome do pagador de impostos que vai ficar lá devendo no cheque especial, que vai ficar lá devendo no cartão de crédito, que vai ficar devendo na... vai ficar com o nome sujo na praça. E é justamente contra isso que nós vamos lutar tão firmemente. Eu já tô no Congresso Nacional, já atuando nessa lei orçamentária anual pra impedir... Que impedir não, diminuir. Porque sozinho eu não vou mentir pra vocês. Que eu vou barrar o rombo todo sozinho. Que eu quis sozinho, herói. Vai lá, não existe herói, não existe. Eu sozinho consigo atrasar a votação e consigo diminuir o rombo. Agora, impedir que o rombo seja feito, isso eu não vou conseguir. E eu não vou fazer falsa promessa pra você. Podia fazer falsa promessa aqui, porque... Ah, não. Como muita gente aí que tem um discursinho tosco, barato. Não, eu vou fazer e vou acontecer. Eu vou ser oposição ao Lula sozinho. E não vou deixar o Lula governar sozinho. E eu que vou mandar nisso aqui. Vou parar tudo o país. Eu não tenho essa capacidade. Eu não vou mentir pra vocês. Eu não vou fazer como gente eleita. Aí, como não tá mais preocupada de tá eleita, de fazer promessa vazia, de não fazer promessa vazia. Pode prometer o que quiser, porque tá pouco mais... Tá pouco se lixando depois da eleição pros eleitores. Eu não vou fazer esse tipo de promessa demagógica aqui pra vocês. Eu não vou fazer esse tipo de promessa falsa. Eu vou falar a verdade. O que eu posso fazer é ganhar tempo, denunciar o que tá acontecendo e diminuir o estrago o máximo possível. E por isso, eu preciso da ajuda de vocês pra denunciar o que é acontecendo, pra que o máximo de pessoas saibam do que tá acontecendo e nos ajude a barrar esse absurdo. Tchau, tchau.